Nós saímos meio na pressa de casa e eu nem trouxe tênis, tá de ideia? Eu tô com tênis tipo de passeio, de ir na igreja. E aí eu não vou voltar em casa pra buscar tênis, mesmo eu morando tipo 5 minutos daqui. Mas já que tamo aqui, vamos andar de estando. Vamos lá. Vamos lá. Como você faz sua sessão de skate. E ó, foi uma sessão aqui ó, de uma hora e mais ou menos uma hora e meia. Porque o tênis por ele tem essa sola mais alta aqui e tal, ó, tá vendo? É um tênis de, mano, de ficar, de fazer a caminhada, de ficar tranquilo, pra você ir no mercado, tá ligado? Fazer um passeio com cachorretos, tipo esse tipo de tênis, não um tênis pra andar de skate. E aí eu resolvi fazer o vídeo pra mostrar que dá pra andar de skate e economizar boot, olha aí ó. É sério, mano, olha aí ó, olha o que fez o tênis. Ó, naca, ó. Se liga aqui ó. Ó, deu uma sujadinha. Ó. Mas ó, nem um... Mas ó, o boot ficou, mano, suave. E olha o tanto de malabra que deu. A única coisa que você vai ter que aprender é andar bastante de heel flip. Porque se você der bastante malabra de heel flip, show, tipo... Você viu o kickflip, o kickflip, o switch kick, não gasta nada, olha aí ó, não fez nada. Então, kickflip, switch kickflip, bigspin e tal, esses bagulho. É pra, mano, só pra gente mostrar que dá pra andar de skate e não usar o boot, entendeu? E não arregaçar o boot. Mas, é... O tênis é feito pra dar na lixa, né?